O que é a física quântica? Nós todos já revelam isso. Nós estamos entrando na quarta dimensão. Já não existe mais noção de tempo. Você imagine, quanto mais elevada a dimensão for, menos noção de tempo você tem. A noção do tempo é tridimensional, é do planeta Terra. O calendário gregoriano é utilizado universalmente? É, é utilizado universalmente, porém, os povos orientais não deixam de obedecer o seu próprio. Veja bem, universalmente, por quê? Porque você precisa ter relações econômicas, políticas, você tem um fluxo de visitação, seja turística, seja por negócio, seja para estudo, seja o que for, dos povos entre si. As diferentes culturas hoje estão entrelaçadas. Então, você precisa ter um tipo de calendário que diga que você pegou seu avião agora e você foi para a Europa e você vai chegar no dia tal. Não pode ser de acordo com o calendário de cada um. Seria uma confusão danada. Isso existe. Porém, eles que são submetidos aos calendários lunares, como é o caso dos hebreus, como é o caso da Índia, como é o caso da China, enfim, de todo o Sudeste Asiático, e tem também uma particularidade. Mesmo sendo solar, o calendário gregoriano, veja a força da Lua, ele não pode deixar de estabelecer a data sagrada da Páscoa de acordo com o calendário lunar. É, porque ela é movível e mais é. Por isso é que nunca cai no mesmo dia. Isso. Entendeu? Porque é de acordo com a Lua. Então, não deixaram os povos que têm seus calendários lunares de comemorar seu ano novo, que é para nós, 2010. Imagina, para os chineses e hindus, nós estamos nos seis mil e tanto. E o Natal, dia 25? Os espíritos sabem, naturalmente, os espíritos mais evoluídos, que Natal não é 25 de dezembro? De forma alguma não é. Olha, você sabe por que foi estabelecido o dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus? Foi o seguinte, a Igreja Católica, ela pegou de diversas outras tradições pagãs, aliás, seria interessante, se você me permite, um parêntese, a origem da palavra pagão. Não sei se você sabe, se os nossos amigos sabem. O que que era? Era aquele que não pagava o imposto para a Igreja. Então, ele não podia pertencer. Ele não pagava. Ele era aquele agricultor que, nos feudos dos senhores, ele se negava a pagar. Daí, o paganismo era aquele que não queria pagar. Isso é só um parêntese que eu acho que isso é interessante, né? Para a gente dizer. Então, a Igreja, ela assumiu como dela muitos lugares que eram considerados sagrados pelos ditos pagãos, entre aspas. Lá, eles construíram igrejas, seus templos, catedrais e tal. E pegaram muitas datas sagradas de diferentes calendários. E até rituais. O mitraísmo, que é uma religião muito pouco difundida entre nós, foi uma religião importantíssima. Era uma religião persa. E o deus máximo, que era o sol, era Mitra. Mitra, com as legiões romanas entrando na Pérsia, depois da derrota de Dario com Modeno, por Alexandre Magno e tudo mais, elas assumiram essa religião como delas. E levaram para o resto do mundo, que era o mundo romano. Mitra deu para a Igreja Católica uma série de coisas. O dia 25, como o Sol Oriens, a entrada do Sol no Oriente. Que era o nascimento de Mitra, dia 25 de dezembro. Foi escolhido por isso. Foi escolhido por isso. O fenômeno da Eucaristia era uma celebração do Mitraísmo. A Crisma é do Mitraísmo. O Batismo, não só do Mitraísmo, mas como de todas as tradições do mundo. Simbolizando que nas águas, você tinha as águas de baixo, ou seja, a vida material da sobrevivência, e as águas de cima, a vida espiritual da transcendência. Então, vários desses rituais foram advindos do Mitraísmo. E, na realidade, por exemplo, os Rosacruz, eles datam a entrada do solstício, para nós, de inverno, a data do nascimento de Jesus. Seria junho. Seria junho. Bom, resultado, os homens fazem muita confusão dentro de seus calendários e a própria condição que os Espíritos devem, lá no mundo espiritual, dizer, bom, nós celebramos junto com vocês. É claro. Cada um com as suas datas, mas... Eles estão livres de qualquer condicionamento temporal. Nós é que condicionamos os Espíritos. Nós é que, exato. E nós somos tão tontos que a gente diz assim, aniversário de Jesus, ou aniversário do doutor Bezerra de Menezes, ou aniversário de Krishna, na Índia, ou aniversário de Osíris, no Egito. Imagina, eles não têm nada a ver com isso. É, talvez... Para nós é importante comemorar o momento em que eles nasceram. Para nós. Para nós. Agora... Para eles, não. Por exemplo, Jesus, disseram os Espíritos, na época do Natal, sempre vem a Terra. Mas, talvez, porque nós os chamemos tanto na época do Natal, com a nossa vibração, pedindo, festejando, glorificando. Ele passa, né? É, é provável. E, geralmente, nessas datas, as pessoas, tendo maior ou menor grau de espiritualidade, vão derramar lágrimas, não é? Porque perdeu um ente querido. E, então, ficam não glorificando, mas curtindo uma morbidez, trazendo sofrimento para essa pessoa querida, que já não tem mais nada a ver com esse calendário, nem tempo. O calendário do dia dos mortos, novembro, a ressurreição, a malhação de Judas. Que torturante nesse nosso calendário. É, é. Olha, você lembrou bem, né? Os celtas, eles, o dia dos mortos, que para nós é o dia de novembro, Para os celtas, um povo muito antigo, era, para eles, era a época em que eles se recolhiam internamente, em oração, para se preparar para fazer um exame interno e descobrir o que é que tinham feito de errado, o que é que tinham deixado de fazer, o que precisavam eliminar do seu comportamento para ser mais útil à sociedade, ser um ser humano melhor, era para isso. Então, eles acreditavam que, naquele dia dois, os seus ancestrais, os seus mortos, eles desciam e os orientavam. Então, veja, o que é que a gente criou deles? A mesma data, os americanos adquiriram o hábito de fazer o dia das bruxas, como Halloween e tal, que é doces ou travessuras, não sei o quê, e nós, do mundo cristão, sob a igreja católica, escolhemos para ser o dia de ir no cemitério. Ora, se o espírito amado, ou não, ou o espírito de um amigo, seja o que for, você vai botar flor naquele túmulo, achando que ele está lá, que coisa mais triste. Não é pelo amor de Deus, você reza para que ele não esteja lá. O nosso tempo terminou, infelizmente, mas nós temos muito o que falar sobre ele. Então, continuamos a semana que vem com nossa Marilu Martinelli. Até a semana que vem, Vida Lenda Vida. Vida Lenda Vida. Vida Lenda Vida. Obrigado.